Aleluia, Aleluia, Aleluia Santo Evangelho, vamos aclamar 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo Jesus as multidões Subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos enjoirem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai-vos Porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Santo Evangelho Vamos aclamar Aleluia 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 Santo Evangelho Vamos aclamar Aleluia Aleluia De vez em quando Se publica por aí Um livro de memórias As pessoas importantes na sociedade ou na política Às vezes no final de suas carreiras Essas pessoas publicam memórias Muitas pessoas fazem diários E no diário contam aquilo que aconteceu Alguns fazem até um diário espiritual Muitos pelas próprias agendas Podem recordar todas as coisas acontecidas durante um ano Ou num período maior Outros não fazem nada disso, mas tem a sua memória Já percebeu quando as pessoas ficam mais velhas E começam a contar as histórias E às vezes se lembram mais das histórias antigas do que eram as recentes A memória remota fica muito viva Nós fazemos memória por escrito Faz-se filmes a respeito da vida das pessoas Relatos diários Mas se você olhar a sua própria história Se você, por exemplo, tem uma oportunidade De abrir a sua alma Contar o que Deus fez em sua existência Diante dessas várias possibilidades Eu posso fazer uma pergunta Quem tem uma chave para abrir esse livro da vida Que é a sua existência Quem tem a chave para você compreender o que acontece Posso falar a mesma coisa a respeito do mundo Acontecimentos positivos ou negativos Guerras, progresso da ciência Eu não sei Quantas coisas E olhando toda a história do mundo Eu posso perguntar Onde é que está A chave para entender Este livro da existência Nós sabemos Quem tem a chave do livro da vida Das pessoas e do mundo É o cordeiro imolado É em Jesus Cristo Morto e ressuscitado Que o vidente do apocalipse via De uma forma tão gloriosa Tão bonita De pé Ele É o cordeiro imolado Ele É aquele que tem A chave do livro da vida É só Nesta passagem Da morte para a vida Que nós encontramos O sentido De nossa existência É só Em Jesus Cristo E por isso Nós podemos dizer A ele Seja dada Toda a glória E o apocalipse Via aquela multidão Os anjos Os santos A voz Que subia Que clamava Eram aqueles Que tinham lavado As suas vestes No sangue do cordeiro A fumaça Que subia Do incenso São as orações Dos santos Hoje Queridos Irmãos e irmãs A igreja Quer Descortinar Para nós A grande Esperança O grande sonho A grande Perspectiva Da vida Da humanidade A igreja Nacionalidade De todos os santos Está dizendo Com toda Força Para nós Ele é O primeiro E o último Ele é o alfa E o ômega Ele é o senhor Da história Não estamos Num beco Sem saída Não A história Tem rumo E Deus É o senhor De tudo Nós acreditamos Que não estamos Destinados Ao fracasso Não estamos Destinados A destruição E como cristãos Somos Homens e mulheres Portadores Desta Esperança Que não nos Engana Deus nos fez Para ser Felizes Deus nos fez Para a eternidade Deus nos fez Para sermos Realizados Deus nos fez Para esta Plenitude Junto dele O que é o céu O céu O paraíso O que é isso Quem é que entra No céu Quando a gente morrer Nós vamos nos encontrar Com o senhor A carta aos hebreus Afirma que todo homem Morre uma só vez Então aproveite Porque é a única Oportunidade que você tem Não fique esperando Voltar para outra vida Que é nessa terra É a única E tem que ser Bem aproveitada Quando você For chamado Para junto De Deus E é por isso Que a igreja Põe próximo Dia de todos os santos Dia de finados Quando você se aproximar Diante do senhor Você Em Cristo Na luz Do cordeiro Imolado Você vai enxergar Toda a sua existência Certamente Alguma coisa vai doer Por isso que a gente fala De purgatório É a dor purificadora Que nos faz enxergar Tudo que em nossa vida Não foi parecido Com Jesus Cristo Nós temos essa Teremos essa experiência Magnífica Também dolorosa De confrontarmos Com o senhor E nele Enxergarmos A nossa vida Quando isso acontecer Conosco Nós somos chamados Passando por Esses umbrais Da morte A chegar A plena Comunhão Com Deus O céu É a vida Da santíssima Trindade O apóstolo São Pedro Diz Que nós vamos Participar Já somos Participantes Da natureza Divina Pela graça Do batismo Nós já participamos Da natureza Divina Eu sou A Porta Ninguém Vai ao pai Senão Por mim Os santos E santas E estejamos Todos Nesta lista Os santos E santas São homens E mulheres Que descobriram O cordeiro Imolado Como a chave Que explica A própria vida São homens E mulheres Que querem Passar por Essa porta Que é Nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que é O pastor Verdadeiro Das ovelhas E querem Entrar nessa Comunhão Definitiva Com Deus Por isso O concílio Vaticano II Ensinava A santidade É a vocação Universal É a vocação De todos os cristãos E é necessário Que nós Olhemos Para o alto Apontemos Para aquilo Que é melhor Não nos Acostumemos Com a maldade Com o egoísmo Não cedamos A tentação De dizer Não saímos Disso Para nós Cristãos Não é assim Santidade Há uma Santidade Aquela Que Deus Dá Ela é Presente Hoje eu fiz Um batizado De uma criança Quando eu dizia Isabela Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Aquela criança Se torna Templo Do Espírito Santo Você é Templo Do Espírito Santo Essa santidade Que veio Do alto São Paulo Até chama Suas comunidades Chama de Santos Eu quero pedir A você Primeiro Que acolha Esta santidade Que é dom Que é graça A segunda Leitura Diz Que nós Somos Filhos De Deus Mas ainda Tem muita Coisa Para se Manifestar O melhor Vem Depois E é Sempre Bom esperar Pela festa O melhor Vem Depois Ainda Não se Manifestou Tudo Que nós Somos Nós Aguardamos Precisamos Ter Este sonho Daquilo Que é melhor Acolha Esta santidade Que é Presente Aproveite Porque existe Uma multidão De irmãos E irmãs Os santos Que foram Canonizados Os beatos Mas muita Santidade Pertinho Da gente Existem Muitos santos Cujos Nomes Não Vêm A público Mas Meus Irmãos E minhas Irmãs Quanta Virtude Silenciosa Eu encontro Está na hora De valorizar Essas coisas Que existem Perto de nós Gente Que leva A sério O evangelho Gente Que não Brinca Com a própria Fé Acolha A santidade Que vem De presente Acolha Esta legião De testemunhas Que nosso senhor E a sua igreja Põe a nossa Disposição Uma variedade Imensa Idades Situações Humanas Estados De vida Profissões Quando a igreja Beatifica Ou canoniza Alguém Ela está dizendo Veja a vida Dessa pessoa Ela pode ser Exemplo E eu asseguro A igreja está dizendo Para nós Que assegura Que essa pessoa Pode rezar Por nós Ah Mas podemos rezar Uns pelos outros Você não reza Num credo Dizendo assim Creio na comunhão Dos santos Serve para entender A santidade Que é dom A santidade Que é tarefa O caminho Que temos Que percorrer Serve para nós Temos a confiança De que temos Um mundo De gente Que pode rezar Por nós Que está junto De Deus Você reza No credo Creio na comunhão Dos santos Repito Acolha a santidade Que é dom Que é presente Receba O benefício Desta multidão De testemunhas Santos Canonizados Ou não Santos Que nós conhecemos Santos Que já passaram Por nossas vidas Santos Que estão pertinho Gente Que precisa valorizar Não desperdício A oportunidade Para recolher O exemplo E a oração Destes irmãos E irmãs E aí Um outro ponto Aceite percorrer Um caminho De santidade Não aceite Acomodar-se com a maldade Não diga Eu sou pecador Eu também sou Mas Levante-se Milhões De vezes De vez Das suas falhas Recomece Utilize Os instrumentos Que a igreja Oferece Por exemplo O sacramento Da penitência Mas Não se habitue Não relaxe A sua consciência Não se habitue Com a maldade Com o pecado Deixe que aquele Que esquadrinha O seu coração Descobre As suas falhas E as suas qualidades Que ele abra O livro Da sua vida Como abre O livro Da vida Do mundo Mostre Por onde as coisas Passam Ilumine Os recantos Mais escuros Da sua existência E faça com que você Caminhe Na direção Do alto Das coisas Perfeitas Da santidade E aí Irmãos e irmãs Todos que estão presentes Aqui na Canção Nova E quem nos acompanha De casa Façamos sim A diferença Ah Mas isso é necessário Você sabe Nossos meios De comunicação Da igreja Como é a Canção Nova Como é pra nós Na Amazônia A Rede Nazaré De comunicação As outras que temos Nós temos uma coisa Bonita Aceitamos fazer A propaganda Do bem Quando temos Tantos meios De comunicação Aos quais Respeitamos Com os quais Queremos dialogar Mas como é difícil Perceber Que as vezes Você passa Uma semana inteira E não tem Uma notícia De coisa boa Sabe porquê Porque a gente A gente acha Que o livro Da vida É simplesmente Aberto E pode sair Sangue O que for E pra nós O sangue Que sai É do cordeiro Emolado E nós Podemos Sim Lavar As nossas vestes Neste sangue Salvador Redentor Caros irmãos e irmãs Solenidade De todos os santos Solenidade Do céu Solenidade Da terra De nossa vocação Do chamado Maravilhoso Que Deus oferece Em nossas vidas Um pouco de silêncio Agora Faça a sua escolha Deixa o cordeiro Abrir o livro Da sua vida E escolha A vida Da santidade Ninguém saia daqui Querendo viver Na mediocridade No relaxamento Mas na santidade Um silêncio Bem profundo De meditação Pessoal De meditação Do triggered Legenda Adriana Zanotto